Música O seu coração, seu amor diário No coração da baiana tem Sedução foi, cagire, ilusão foi, candomblé Pra você Juro por Deus, é o senhor do bom fim Pelo você, boi a menininha pra mim E depois, o que será de nós dois? Seu amor é tão fugaz, enganador Tudo já fiz, fui até nunca gerei Pra ser feliz, meu sapinho junta com você E depois, vai ser mais uma ilusão Numa mão que governa o coração E depois, vai ser mais uma ilusão E depois, vai ser mais uma ilusão